Você é a cara do teu pai. Verdade. É o Zé Rico, embora você não esteja de saia. É o Zé Rico de saia. Gente, vocês vão ficar impressionados. Vocês vão ficar impressionados de como a Cristina é a cara. Do Zé Rico. Como o Moisés também é. Moisés é xerocado. O Moisés vai mostrar o exame. Cadê o exame? Está comigo. Laudo de investigação de paternidade. Com bases nos dados obtidos de índice de paternidade da requerente, diante dos exames, coletas, tudo verificado nesse laboratório por esse médico. Portanto, conclui-se. Possui uma probabilidade superior a 99,99% de ser o pai biológico de Aparecida Cristina dos Santos. Brasil, essa, Cristina. Você é a cara dele. Aparece? Nossa! É. É uma situação muito difícil. Imagino. Podemos sentar? Podemos. Por que resolveu falar comigo? Primeiro que me emocionou uma foto que eu vi você com o meu pai. Acho que no aeroporto, alguma coisa assim. Não, foi no restaurante de caminhoneiros. Ah lá, pronto. Eu vi uma foto. Mas não é só isso. Eu acho que é pela seriedade do teu trabalho. É um trabalho realmente da família. Então, eu acompanho o seu trabalho. E sei a seriedade de tudo isso. Eu nunca tinha aberto essa informação. Então, eu quis passar para você isso. Eu lhe agradeço a confiança em nome de toda a minha equipe, tá? Doeu para você durante todos esses tempos ficar escondida e ninguém... Porque para nós, inclusive da imprensa, o Zé Rico tinha casado com a viúva e tinha os gêmeos. Sim. Mais nada, não tinha mais ninguém. Não existia Cristina, não existia Moisés. É, mas não é bem assim, né? Hoje eu estou vendo. É. Eu sou fruto de um casamento, né? Um casamento constituído por 17 anos. Todo o começo da história, todo o começo da carreira do meu pai foi juntamente com a minha mãe. O início do meu pai foi muito difícil. E ele sofreu muito. Muito, muito, muito. E a minha mãe, como a que estava acompanhando toda essa história, ela não tinha certeza de que iria... Como que eu posso dizer? Que o pai traria o dinheiro para casa. Minha mãe trabalhava de doméstica, para ajudar no orçamento da família, né? Mas eu sou fruto de um casamento de 17 anos. Você conviveu quanto tempo com ele? Nunca? Convivi, convivi. Meu pai saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade. Então até os 9 anos de idade eu convivi bastante com ele. Como que ele era, como pai? Pai? Não, era um ótimo pai. Um ótimo pai. Só que assim, as idas e vindas dele de trabalho... Show pra lá, show pra cá. Muito, muito, muito. Assim, eu ver ele com a mala chegando, saindo, para mim era a mesma coisa. Você está entendendo? Porque era a vida dele. Correria, trabalho, compromisso. Então eu sabia, por exemplo... Quando que eu sabia que o pai estava em casa? Na hora que eu abria a geladeira eu via uma fruta diferente. Porque ele passava na estrada e trazia. Então eu via uma manga, por exemplo, coração de boi. Vai, o pai está em casa. Olha. Então aí eu corria no quarto, batia na porta. Pai, 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 minha mãe deixa. Deixa, por exemplo... Ah, deixa descansar, deixa dormir e tal. Porque teu pai chegou cansado do trabalho. Então assim, esse era um dos momentos. Quanto tempo sem ver teu pai você ficou? Então... Veja bem. Porque você, ele registrou você. Sim, me registrou. Mas como que ele registrou você? Você ficou escondida. O Brasil não sabia que existia a Cristina. Na verdade, assim, o pai sempre teve um cuidado muito grande em questão de expor a família, né? Então o que ele fazia? Por exemplo, eu saí numa reportagem, sim. Mas eu era guriazinha, pequenininha. Você está entendendo? Mas ele poupava toda essa história. Então ele não queria que a coisa tomasse essa proporção de... Da gente ter... O povo saber. Ele tinha esse cuidado. Nós temos vídeos. Você... O teu pai segurou você no colo. Dá uma olhada só. Essas duas mãos suas aí pra nós, vamos ver. Você tem muito anel aí, rapaz. Isso é ouro, não, Zé? Sim, é. É ouro, né? J do José e o R do Rico. Ah. José Rico. Escuta, aí tem uma fortuna nessas duas mãos aí. Uma nota. As economias, né? Foi feito tudo a prestação. Mas foi feito, né? É exato. Perfeito. Eu vou pela estrada e fora.